Alô, Suzana! Cadê o Joãozinho? Segura o homem, só às seis horas da manhã É assim Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não mais E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Da primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei E só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra viver E o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu nem sei o que fazer Sou de momento sem nada depois Meu sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós dois Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de novo Porque eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Se me quer ou vai me esquecer Você tem que me dizer Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai se seu amor acabou Diz pra mim Só não me deixe assim Sei Que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz Diz Que está na hora Desse jogo Se acaba Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Lindo, 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 lindo Esse DVD está lindo demais Muito obrigado a cada um de vocês Valeu mesmo Deixa eu tirar o cascudo Que ele não faz parte do cenário Isso aqui está bonito Está mais bonito que eu Essa porra Pode ser